Choque e Fogo Nada vai ofuscar, nada vai impedir, nem me fazer parar Eu quero celebrar, sem desacelerar Jogar as mãos pro ar, nem entre o celular vai me atrapalhar Então pule, pule, não se amargure Coma, beba, não se entristeça Pois esse dia é consagrado pra fazermos festa Remove a energia, ser feliz é o que interessa Remove as energias de ti pra que a terra ouça a alegria do Senhor A nossa força, renove as energias de ti pra que a terra ouça a alegria do Senhor A nossa força, a força, te faz vencer A força, te dá poder A força, te faz vencer A força, te dá poder A força, te faz vencer A força, te dá poder A força, te deixa em choque Choque, 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 choque Os mais loucos Renove as energias de ti pra que a terra ouça a alegria do Senhor A nossa força, renove as energias de ti pra que a terra ouça a alegria do Senhor A nossa força, a nossa força, a força, te faz vencer 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 A força, te dá poder A força, te deixa em choque, 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 choque Eu quero o seu renovo, eu quero o seu renovo, eu quero o seu renovo Energia, energia, deixa ver o fogo, deixa ver o fogo, deixa ver o fogo Energia, energia, sente a energia em cristal, enchendo todas as casas Motivando um monte de nós, brilhante de pessoas Deixa no mundo enxoa, essa bunda não enxoa Todo sacudindo só com vibrações das boas Remora as energias, brilhante, pra que a terra ouça a alegria do Senhor A nossa força, remora as energias, brilhante, pra que a terra ouça a alegria do Senhor A nossa força, a força, te faz vencer, te dá poder A força, te faz vencer, te dá poder A força, te faz vencer, te dá poder A força, te deixa choque, 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 choque Dance, dance Energia, energia, dance, dance Energia, energia, dance, dance Choque, choque, choque A força, 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 a força Obrigado.